Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu E não adianta nem me procurar Em outros timbres, outros risos Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu Só por hoje não quero mais te ver Só por hoje não vou tomar a minha dose de você Cansei de chorar, feridas que não se fecham, não se curam E essa abstinência a uma hora vai passar Acontece, vou te levar no lugar chique Melhora a imagem e o som Vem coronel, e o som? Como que está? Vamos ver se vai travar agora também A imagem está melhor, mas talvez tenha um custo Só me ver se vai travar na hora que der bastante bicho na tela Está tocando a música e está me ouvindo bem O ventilador não está saindo Descompleto O que os astrônomos diriam se tratar De um outro planeta Não digo que não me surpreendi Antes que eu disse, você disse, eu não pude acreditar Tá Aquela gente, vamos lá Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá contar Em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Não está travando nada ainda Mas não travando uma vez, porque a integridade do meu vídeo ficou laranja aqui agora Mas foi a Laísa Do Netflix Ah, vai me falando aí Está em HD Se eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Eu só queria te contar Eu só queria te contar Eu fui lá fora e vi dois sóis no dia E a vida que ardia sem explicação Ah, tá Entendi Eu só queria te contar Eu só queria te contar Eu fui lá fora e vi dois sóis no dia E a vida que ardia sem explicação Não tem explicação 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 Bem, vem os caras no show Mais de onde ele chama? Ficação não tem, ficação não tem, não tem Ah, será que eu quero ir na peraíza? Que não né? Hã? E aí cordão nada de travar? Pra mim? Não sei, não sei mexer nesse Depois eu preciso dar uma estudada Olha aqui Tá 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 Ah tá, leve Tá, já nós aí então Eu vou caçar Nightmare agora Vamos ver se vai encher de Bicho na tela O Nightmare Island com uns caras que eu não conheço Vamos lá Espalha tá certa Vou colocar o Helmet Vamos comprar uns de um amulete É que less Olha, ela é mais cara Vamos ver o prismático Quanto vai, tá? SG tava É mais barato Pra uma superna ali Não, Nightmare Island Não, mas Manadrim não é Garlick Manadrim é outro negócio Garlick é Life Dream Lá eu levo o Skull Neckless A Supreme Conheço o Druid Comprar umas Ultimates Não, deve ter alguma coisa melhor pra usar Mas eu uso Eu uso esse Esse aqui Porque eu apanho muito lá Você deve ser mod boa lá também Deve ter com espalha de duas mãos Eu acho Com certeza Tchau 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 Olha meu pai e parece que tá bom mesmo bem agora na hora que encher a tela de bicho de magia de gente e como é que vai ficar vai travar o H o Bob online eu tinha que passar o lugar errado alma eu vi o 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